O que você mais sonhou Na quebrada tô lindão, de GS na minha garupa, várias quer montar Chegando o papo, solta no bigode, se é puta já vou tá vendo no olhar Mandando a letra quente minha cabeça, tô indo lançar mais um A pra vocês Transito parado com Deus conversando, essa vai ser a minha bola da vez Nervoso tô pouco, mas fazer o que? Se a vida é sonhar, o meu filho é da puta, na baixa vou só mais alto eu tendo o que falar Hoje eu reconheço que tudo aquilo era o senhor querendo escutar E se tudo der certo, contrato a minha coroa que vai assinar Quando me viram passar só de nave no corre, falaram moleque entrou Quando me viram de mil e duzentas na bota, falaram menor me deixou Mas você pode ficar bem tranquilo, tudo que eu ganhar divido com o senhor Por favor, você para com estresse, vou te dar agora o que você mais sonhou Na quebrada tô lindão, de GS na minha garupa, várias quer montar Chegando o papo, solta no bigode, se é puta já vou tá vendo no olhar Mandando a letra quente minha cabeça, tô indo lançar mais um A pra vocês Transito parado com Deus conversando, essa vai ser a minha bola da vez Nervoso tô pouco, mas fazer o que? Se a vida é sonhar, o meu filho é da puta, na baixa vou só mais alto eu tendo o que falar Hoje eu reconheço que tudo aquilo era o senhor querendo escutar E se tudo der certo, contrato a minha coroa que vai assinar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas